Boa noite, em Brasília, 19 horas. Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais uma live, olha o que chegou. A semana vai ser repleta dessas lives, gente. Realmente chegou muita coisa aqui, muitas marcas, chegaram muitas marcas, muitos produtos. E hoje, na verdade, é uma live de uma empresa que eu já tenho parceria há bastante tempo, que eu gosto muito. Aqui atrás de mim tem só, vamos dizer assim, um terço dos perfumes. Eu não coloquei todos aqui atrás, porque senão nem ia caber no móvel. Oi, Ana. Seja bem-vinda, minha querida. Que bom que você já chegou em casa, pelo visto. Ale, boa noite, Paulinha, Thiago. Lídia, boa noite, Lídia. Seja bem-vinda à live da sua marca. Carlos, ô Carlos, honra a sua presença. Boa noite, boa noite, boa noite. E me perdi, o que eu estava falando mesmo? Ah, tá. E há muito tempo que eu não faço nada dessa empresa, há muito tempo, há alguns meses. Lídia tirou umas férias aí, está esperando um rebento, uma rebenta. Logo, logo, logo está chegando aí, com muita saúde, se Deus quiser, muita felicidade para vocês. Começar até com o meu brinde, desejando saúde, saúde a todos. Todos tenham uma excelente noite. E muito obrigado pela presença aqui. Deixa eu ver. É um suquinho de uva com soda. Gostoso, ficou legal. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu só acertar aqui, que para variar, meu computador ainda não... Agora sim, entrou na live. Que delay. Som está legal, né? Som está legal. Perfeito. Cano do fashion, sempre. Sovaz, boa noite. Lúcia, boa noite. Débora, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje é uma live de presentes, na verdade, assim, recebidos, presentes, né? Da Adel Perfumes, empresa de São Paulo, que tem um cunho social muito legal, que ajuda com parte das vendas do Hospital Graac, que dá assistência às crianças e suas famílias com câncer infantil. Então, muito legal o cunho social que a Adel propõe com o seu trabalho. Quem quiser conhecer a Adel Fixa, né? Praça Benedito Calisto, 162 Pinheiros, São Paulo. Oi, o... Alexandra e Ale, boa noite. Cano do Fixa, agora é a marca... Sim, minha marca registrada. Quero mais, ó. Estou colecionando. Assim como estou colecionando canecas também, ganhei mais uma pra minha coleção. Vamos lá, então, apresentar o que veio pra mim de presente? Rapidinho, pra não segurar vocês muito tempo aqui. Ó. Ah, não. Primeiro cartinha, né? Eu tenho que começar. Mandou aqui uma cartinha. E eu lerei-á para vocês. Queridíssimo André, é uma imensa alegria ter você como nosso parceiro. Queremos agradecer pelo ano compartilhado 2021 e desejar um 2022 de muita saúde e realizações. Igualmente. Que os canais Minuto Perfumar do lado B da perfumaria possam crescer cada vez mais. Que você continue esse trabalho lindo, que faz com tanta alegria, energia, carinho e profissionalismo. Nosso muito obrigado por fazer parte da nossa história. Deixamos nosso abraço e um super beijo de coração, Lídia Peixoto. Muito obrigado mais uma vez. E aqui, confirmando o que eu falei, tá? O Graac. Parte das vendas da Adel vão para o Graac. Cunho social, gente. Muito legal. Se todas as empresas fizessem isso, né? Seria muito bom. Apesar que é uma obrigação do governo, já pagamos tantos impostos. Mas, solidariedade nunca é demais e não ocupa espaço. Vamos lá aos meus presentes. Gente, olha o que eu ganhei. Vai refletir muito? Vai refletir muito. Vai bater muita luz? Vai bater muita luz. Mas dá para entender, né? O Louco dos Perfumes Adel. Dorei com um frasco que do outro lado também tem. Caneca funda, boa, assim que é bom. Bem bacana. Ó. Lídia sabe que eu gosto de caneca, né? Mandou para mim. Muito obrigado, Lídia. Amei, 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 amei. E vai ficar como parte do meu cenário, né? Aqui atrás, vou até colocar agora. Já ficar do lado da caneca do Minuto Perfumado ali. Foi um presente também de um amigão meu, que hoje está na Espanha. Abriu a doceria dele lá na Espanha, um amigo de Minas. Ai, saudade dos doces salgados dele. Olha o que eu faço. Usei um perfume Adel hoje, de dia. Estou usando outro agora. Tá. Esfrega na cara da gente. Isso mesmo. Tá certo. Também adorei a caneca, linda. Eu tirei o computador daqui, botei aqui, mas ficou mais distante. E eu tenho que adentrar mais o celular para ali. Eu tenho que puxar o computador mais para cá. Agora vamos falar de perfumes. Também recebi perfumes, tá, meu bem? E a caixinha nova, padrão. Uma armorizada da Adel. Muito bonita. Com um frasco de 60 ml. E ela me enviou o Ohm Rich. Literalmente Ohm Rich. Que é... Aqui, deixa eu tirar para vocês verem. O capricho, tá. Inclusive eu já segurei pela tampa, né. Nossa, segura perfume pela tampa. E aqui o rótulo para vocês. É muito brilhoso. Dificulta um pouco aqui para mostrar, mas... Ah, eu amei a caneca, Lídia. Não vou gostar. Ainda mais falando de perfume e caneca junto. E a tampa mudou, né, Lídia. Tá diferente. Gostei. A tampa oval. As outras que eu tenho aqui atrás são retangulares. As outras que eu tenho aqui atrás são retangulares. Dos masculinos, né. Ficou legal. Rótulo. Rótulo tá igual. Rótulo aparentemente tá igual. Ohm Rich. Eau de parfum. Inspirado no One Million. One Million é tradicional, tá. Aquele de 2008. Gente, olha como é que a tampa prende bem. Olha a dificuldade para tirar. Vou pegar aqui a fita. É um perfume... Opa. Borrifado. Borrifador top. O One Million de Paco Rabanne é um amadeirado especiado. Também considerado um couro especiado masculino. Que tem toranja. A tangerina sanguínea na saída. Que é aquela mais avermelhada. Hortelã. Rosa. Canela. E especiarias nas notas de coração. Couro, claro. Da Nova Perfume. A cor do líquido, né. Bem ambarado. Inclusive tem âmbar. Tem patchouli. Mas você não sente tanto patchouli não, Ana. Ana, ontem eu lembrei de você e falei teu nome aqui por causa de um perfume que tem uma carga de patchouli grande. Depois assista a live de ontem também. Lembrei de você na hora. E tem uma parte amadeirada no perfume. Ele é descrito como perfume masculino, tá. Mas assim, eu conheço muitas mulheres que o usam, que vão gostar dessa versão. A similaridade está muito boa. É um perfume que ele foi o precursor desses perfumes modernos. Já virou um clássico moderno da perfumaria, né. Ele começou com esses perfumes mais doces, com madeira, couro, mais adocicados. Pro gosto dessa geração atual. Que, na verdade, determinou o gosto dessa geração atual. Porque eles usavam o que tinham. Aí a Paco Rabanne, Carolina Herrera também, logo depois, vieram trazendo perfumes mais adocicados. Assim como o Jupe lançou perfumes de flores com nota de rosas pros homens lá nos inícios dos 90, se eu não me engano, 89. 89,90. Então, homem hit. Inspirado no nosso querido One Million, versão Eau de Parfum, frasco de 60ml, pesado. Tacar na cabeça de alguém mata. Então, não que eu vá fazer isso, longe de mim. Mas, a gente nunca sabe quando vai precisar de uma arma. Misericórdia, coro, léguas e patchouli. Não, mas patchouli aqui é tranquilo, até porque ele é adocicado, Ana. Você só sente mais como uma nuance terrosa no final, na secagem do perfume. Bom, estou falando aí do One Million, tá. Aqui eu tenho que testar. Mas, pela saída do perfume, como já está muito similar, eu acredito que o desenvolvimento da fragrância vai ser dessa forma também. Inspiration Essence, boa noite, seja bem-vindo. Então, mais uma vez, a caixinha, para vocês verem. Bem bacana. Gosto muito dessa apresentação. Adele, de parabéns. E agora vamos falar de luxo. Gente, parece, eu que sou mais velhinho, né, aquelas canetas de ouro que a gente ganhava, a gente não, que eu não sou pai, no dia dos pais, dava para os pais, no dia dos pais, nos aniversários. Às vezes até no Natal, né. De ouro não, dourada, porque não era rico, não tinha como dar uma de ouro, ouro, embora meu pai merecesse, e muito. Mas ele não, não era feito a coisas assim. Ah, do de ontem. Ah, tá certo. Se você está falando do de ontem, é. Você vier aqui em casa, você sente. Agora, a apresentação. Quem não conhece, esse aqui é o Piri Adele. Ah, será que não vai focar? O que a luz bate, né, é muito reflexivo. Dá para ver, né, gente. Esse é o Dário, da Ário, né, inspirado no Sovage, mas aquele Sovage mais antigo, tá. Na primeira versão, no EDT. Só que vem aqui, em... Opa, peraí. Num rolo-on. E numa versão, praticamente, só de óleo do perfume. Não é diluído. Em água, em álcool. Abrir aqui, já estou sentindo. Eu não preciso botar em fita, nem nada. Ele não projeta tanto quanto perfume borrifado. Mas o que que acontece? Ele tem uma longevidade maior. E você toma banho, ele é ruim de sair da pele. Então, perfume, para quem trabalha em lugares que não pode ter. Gosta do Sovage, mas não pode projetar muito. Vou dar um exemplo que eu cito muito aqui. Médico. Não pode usar um perfume muito forte. Mas gosta. Tem como assinatura o Sovage. Pode usar esse aqui. Ele vai ficar mais intimista. Próximo. Você vai se mexer. Vai mostrar que está perfumado. Mas não vai exalar tanto quanto borrifado. Porém, vai ficar na sua pele por muito mais tempo. Essa é a versão extrato de parfum. Passar no pele aqui para vocês verem. É oleoso? É oleoso? O vento está batendo, está trazendo. Muito gostoso. É aromático fougé. Que me fugiu o ano agora. Acho que é 2008. Se eu não me engano. Sovage já virou um classe. 2008 não. Perdão. 2014. Se não me falha a memória. Devei ter copiado aqui a data para lembrar. Aromático fougé. Pimenta bergamota na saída. Que você tem essa presença aqui no perfume. Mesmo sendo um extrato. Está bem gostoso. Tem aquela pimenta de Seixuan. Que dificilmente as pessoas conseguem falar o nome certo. Seixuan. Muito gostosa. Enem. Pimenta rosa. Que eu adoro. Então, como é para usar o perfume? O Pure Adele. Você passa atrás aqui da orelha. No cangote. No pescoço. Na região que vão dar as bitoquinhas. Aqui. Na curva do braço. Atrás do joelho. Atrás do joelho. Inclusive, em uma região quente. Projeta bastante o perfume. Ajuda a projetar. E nos pulsos. Nessa região aqui dos pulsos. E não esfrega. Senão vocês vão quebrar o perfume. As moléculas. Como se quebra do perfume de borrifar. Eu vou descrever aí. Meus olhos insistem em focar nos frascos ali atrás. Ô inveja. Vai. Delicice. E olha como eu falei. Só está um terço aqui. Oito. Dez. Doze. Quatorze. Quinze. Ali dentro eu tenho mais vinte e três. Se eu não me engano. Vinte e quatro. Se eu não me engano. E naqueles frascos antigos. Quadradinhos. Eu tenho muitos. Muitos mesmo. Gente. Ficou muito bom. Sauvage. Da Dior. Mas aqui você leva o nome de. É. Pure. Dario. D-A-A-R-I-O. Dario. Mais fácil assim. Dez ml. Isso aqui dura. Dura e dura muito. Tá. Que é. Extrato de parfum. Não precisa. Passar tanto. Né. Vai passar no pulso. Na orelha. No cangote. Vai ficar perfumado. De dez a doze horas. Tranquilamente. Mas eu repito. Não vai projetar tanto. Quanto o perfume. Borrifado. Mas ideal. Para pessoas que não podem. Ter um perfume assim. Que projete tanto. E foi isso. Em breve. Já estou sabendo. Que a DEL. Terá novidades. Com relação aos perfumes. Em breve lançamentos. É. E é claro. Que. Farei resenha desses aqui também. E já aguardo. Os lançamentos. Para o mês que vem. Se Deus quiser. Estão lá. Macerando. Né Lídia. Cuidando aí. Os últimos retoques. Do perfume. Se Deus quiser. Mais sucessos. Vindo aí. Deixa eu molhar o bico. Ventilador. E ar-condicionado. Resseca a garganta. Muito rápido. Pois é. Eu tenho. Eu passei por todos os frascos. Da DEL. Ale. Mais de um. De um ano. Né. Eu acho que foi. Início de 2000. Passou 2001. Já entramos agora. Não. Foi. Meados de 2000. 2001. E agora. Ih. 2000. 2020. 2021. 2022. Olha. O louco. Então. Já tem um tempinho. Que eu estou com a DEL. Desde o início. Praticamente. Né. Eu fui o segundo. A falar da DEL. O primeiro foi. Norbert. Até a próxima semana. Lídia. Faz senão. Lançamentos. Olha aí. Está no mistério. Não falou nem para mim. Por isso que eu não posso trazer aqui para vocês. Tá gente. Não estou sabendo. Sei que tem os lançamentos. Sei que tem os lançamentos. Posso falar. Não posso. Porque eu não sei. Mas é isso gente. Em breve. Resenhas desses aqui. Tá. Tudo mais explicadinho para vocês. Hoje é só. Para mostrar os presentes que chegaram. Está travando. Aqui está legal. Não deu travamento não. É a tua região aí. Que deve estar chovendo muito. Aí está. Pode ser esse probleminha. Estamos esperando chuva para cá também. Então é isso. Meus queridos. Muito obrigado. Pela presença aqui na live. Essa noite. A DEL. A Lídia. Muito obrigado. Muita saúde para você. Que você tenha aí. Um bom parto em breve. Que venha com muita saúde. O seu filho vai ganhar uma irmãzinha. Então assim. Seu marido também. Mande um abraço para ele. Que vocês continuem trabalhando com. Essa nobreza. Poder ajudar também. Um graac. Como vocês fazem. E com essa expertise. De excelentes perfumes. Que desde sempre. Desde que eu conheço. Vocês trabalham. Muito obrigado a DEL. Muito obrigado a vocês. Que assistiram aqui. A live. Como sempre. Eu vou salvar. Vou colocar aqui no Instagram. Deixar para o pessoal assistir depois. E compilar posteriormente. Para o canal Minuto Perfumado. Muito obrigado. Gente de coração. Um beijo. Um abraço. Continuem. Ah é. Marca registrada ali. Continuem se cuidando. E se perfumando. E amanhã tem mais live. Provavelmente. Vou confirmar durante o dia. Beijão gente. Tchau. Tchau galera. Tchau.